Olá, De Olho na Educação está começando. Este programa é um compromisso da rede de emissoras públicas e educativas com o sistema de ensino no país. Nosso objetivo é mostrar a real situação da educação no Brasil. Quais as falhas? O que funciona? O que não está certo? Quais os caminhos para melhorar a formação das nossas crianças e jovens? Assim, você, eleitor, vai saber o que deve cobrar do seu candidato ou candidata nas próximas eleições. Hoje, vamos conversar sobre a nova Base Nacional Comum Curricular e o uso da tecnologia nas escolas. Nossa convidada desta noite é Maria Helena Guimarães de Castro. Ela é socióloga, foi presidente do INEP, secretária estadual de Educação de São Paulo e secretária executiva do MEC. Atualmente, Maria Helena é membro do Conselho Nacional de Educação. Boa noite, Maria Helena. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. Para a gente começar, então, por que o Brasil precisou criar essa tão falada Base Nacional Comum Curricular? Na verdade, essa é uma história antiga. Desde a Constituição de 1988, já havia, está lá na Constituição, a ideia do Brasil estabelecer os conteúdos mínimos obrigatórios do ensino fundamental. Isso não aconteceu, não foi feito. Posteriormente, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, estabeleceu que o Brasil deveria definir uma Base Nacional Comum, não aparecia a palavra curricular. A partir daí, surgiram os parâmetros curriculares nacionais, depois diretrizes curriculares emanadas do Conselho Nacional de Educação para todas as áreas, todos os níveis de ensino, até que em 2014, o Plano Nacional de Educação estabeleceu que o Brasil teria o prazo de dois anos para definir uma Base Nacional Comum Curricular que estabelecesse todos os conteúdos, competências e habilidades que os estudantes precisam adquirir e desenvolver ao longo da Educação Básica Obrigatória. Primeiro, eu diria o seguinte, a importância da Base, ela está diretamente relacionada ao diagnóstico que nós temos hoje da educação brasileira. Os alunos brasileiros aprendem pouco. Nós vimos há poucos dias um lançamento aí dos resultados do IDEB e do Saeb, pelo Ministério da Educação, pelo INEP, e os resultados foram muito tristes. Então, bom, o Brasil precisa de uma base. A base tem por objetivo ser uma referência para os currículos dos estados, dos municípios, das escolas. A base, ela, além de ser uma referência, ela define quais são os conhecimentos essenciais que todos os alunos brasileiros têm o direito de aprender. É uma base por competências, então é uma base curricular por competências, que estabelece as competências gerais e as competências específicas de cada uma das áreas do conhecimento. E é uma base que também define a progressão das aprendizagens a cada ano, que é importante que os alunos aprendam para que eles continuem aprendendo. E tem uma grande novidade na base, o primeiro, a maior novidade é que nenhum país do mundo tem base para creche, para zero a três anos, o Brasil tem. Então, essa é a grande novidade. A outra grande novidade é que a base estabelece não só a progressão das aprendizagens, mas estabelece que a alfabetização deve ocorrer até o final do segundo ano, portanto, antes do que o Plano Nacional previa, que previa até o final do terceiro ano. E a outra coisa é que a base, ao definir dez competências gerais, essas dez competências, elas inovam do ponto de vista do que se espera que os alunos aprendam e quais as competências que eles devem desenvolver. Por quê? Porque essas competências, elas englobam aspectos cognitivos, como atitudes, valores, procedimentos, inclusive fatores socioemocionais, que são importantes de serem desenvolvidos ao longo da educação básica como um todo. Maria Helena, a tecnologia também faz parte desse novo aprendizado? Com certeza. A tecnologia hoje faz parte do dia a dia das crianças e dos jovens. Então, a cultura digital e, digamos assim, o letramento digital para que os nossos estudantes, eles aprendam a importância dessa tecnologia para que eles façam investigação, para que eles aprendam a fazer um uso consciente da internet, por exemplo, do acesso às informações, que nós sabemos que tem de tudo. É preciso que as crianças e os jovens, eles sejam preparados e formados para fazer um bom uso da internet. Além disso, a base também insiste e fortalece o pensamento computacional, que é importante para que a criança, desde pequena, aprenda a pensar como funciona, como funciona o computador, por que o pensamento computacional é importante para que a criança, no futuro, possa entender o funcionamento de uma máquina e que possa até criar alguma inovação no uso de alguma tecnologia. Perfeito. Vamos ver, então, como é que isso está acontecendo. Porque a tecnologia já faz parte da nossa sociedade. Ter conhecimentos de computação deixou de ser uma opção, é uma necessidade. A Base Nacional Comum Curricular propõe a inclusão da cultura digital, um conceito que vai muito além do uso dos aparelhos eletrônicos. A tela do tablet reflete olhares curiosos. Para estes alunos do ensino infantil, o equipamento é uma ferramenta nova de aprendizagem. As cenas montadas por eles na cartolina são fotografadas para depois virarem uma animação. A tecnologia ajuda a desenvolver habilidades, como trabalho coletivo, movimento e criatividade. Nesta outra sala, estudantes do ensino fundamental correm ansiosos para pegar o novo aparelho, um tipo de notebook. Depois, ouvem atentos às instruções de uso. Vocês vão clicar nesse botão de cima e clicar em participar da turma. No Centro de Pesquisa, Formação e Inclusão Digital, os alunos aprendem por meio de vídeos e jogos. O Igor não tirou o olho da tela. Se a gente brinca aprendendo, a gente pode ganhar mais criatividade e você ganha mais aprendizagem junto. Ao lidar com questões de sustentabilidade e cidadania, os alunos estão praticando habilidades que vão muito além das aulas de ciências, matemática, português. Como os eletrônicos são muito utilizados hoje em dia, eles estimulam bastante a nossa curiosidade. Eu acho importante porque você vai ter um meio melhor de estudos e de qualquer hora, entendeu? Não só necessariamente na escola. Criado há nove anos, o Centro de Inclusão Digital aproximou crianças e adolescentes da informática. É um passo importante para entender como funcionam equipamentos que guiam a nossa vida, como GPS, caixas eletrônicos, tótens de atendimento e até a urna eletrônica usada na eleição. A estrutura pedagógica é a base para se pensar numa ferramenta digital. O recurso tecnológico promove interatividade, engajamento, coisas das quais o professor acaba podendo valer-se para poder iniciar um trabalho mais difícil, um tema mais complexo, uma atividade dessa. Iniciativas deste tipo ajudam a desenvolver o que vem sendo chamado de pensamento computacional. Não é para transformar o aluno num técnico para produzir GPS, mas a gente precisa de uma consciência mínima sobre o que usa, as ferramentas que usa ao longo da vida. Uma busca de uma consciência mínima sobre o lidar com os computadores. No mundo tecnológico, equipamentos são essenciais, mas estimular o pensamento computacional, como prevê a nova base nacional curricular, vai muito além do uso de aparelhos como esse. Que mais do que conteúdo, esse tipo de pensamento é uma metodologia. Significa usar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas de conhecimento, habilidades aplicadas, por exemplo, para fazer linguagem de programação. Na escola antiga, dos avós, bisavós da gente, talvez tivesse mais pensamento computacional do que na de hoje. Eu me refiro aos algoritmos. A gente aprendia o algoritmo da multiplicação, o algoritmo da divisão, algoritmos que são um tema do pensamento computacional. A gente vê espaço para pensar em termos algoritmos em todas as situações em que há decomposição de tarefas, pode ser um atendimento saque, pode ser a organização de uma loja, os modos de colocar as coisas mais próximas ou mais distantes. Mas os desafios começam na parte estrutural. Oito em cada dez escolas públicas possuem laboratório de informática, mas só 59% são usados. Foi o que apontou uma pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Segundo o professor da Faculdade de Educação da USP, a pedagogia usada nas escolas também não ajuda. O problema que a gente vive mais agudo e que, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da concepção de conhecimento, o problema mais agudo é uma fragmentação enorme do conhecimento, quer dizer, fragmentação disciplinar. A linguagem é fundamental para isso, o cálculo é fundamental para isso, mas a tecnologia traz uma aproximação natural entre essas duas coisas, a linguagem e a matemática. As duas coisas não podem se separar, mas é muito mais de modo de fazer do que de conteúdos a serem ensinados. Agora, Maria Helena, como ultrapassar essa dificuldade mostrada na reportagem que pouco mais da metade das escolas, de fato, usam os laboratórios de informática? Veja, eu acho que o professor Nilsson mencionou um fato importantíssimo, que é muito mais um modo de fazer. Como é que o desenvolvimento do pensamento computacional é importante porque é um modo de fazer, muito mais do que cada um ter um computador, não é o fato de ter. Claro que seria o ideal que todas as escolas tivessem acesso, não ao computador propriamente, mas à internet, né? Porque é a interatividade por meio da conectividade, Wi-Fi, etc., que vai permitir que os alunos tenham a possibilidade, a oportunidade de abrir novos caminhos, de buscar novas experiências, desenvolver novos projetos. Então, a escola pública, primeiro, ela tem um problema de conectividade, né? Então, os laboratórios não estão em uso, muitas vezes por falta de recurso, por falta de manutenção. Então, eu acredito que a escola precisa mudar, né? Não é só o laboratório de informática. O laboratório de informática é um detalhe que nem é necessário mais, né? O ideal seria que todas as escolas tivessem acesso à conectividade, que em todas as salas de aula houvessem, pelo menos, uns três computadores ou quatro, para que os alunos pudessem desenvolver projetos integradores, né? Ou que houvesse laboratórios integradores para que alunos pudessem, junto com professores, desenvolver esses projetos que vão permitir o desenvolvimento do seu raciocínio, da sua criatividade, da inovação, né? E que não depende apenas de ter um laboratório de informática que ele vai lá para ficar, muitas vezes, entrando na internet para ver alguma notícia ou mandando e-mail para algum amiguinho. Vamos pensar, então, em mais uma questão. Será que o computador pode ser um caminho para melhorar a relação do estudante brasileiro com a matemática? Disciplina que os nossos alunos estão muito abaixo do esperado. De acordo com o último PISA, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, mais de 70% dos alunos brasileiros, entre 15 e 16 anos, são incapazes de resolver problemas simples envolvendo números. O PISA foi feito com 72 países e divulgado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil ficou com a posição 66 em matemática, com pontuação média de 377. O primeiro colocado, Singapura, fez 564 pontos e a média da OCDE foi de 490. Entre os estados brasileiros, o que obteve a melhor nota foi o Paraná, 406, seguido pelo Espírito Santo, com 405. A Lagoas amargou o pior resultado, 339 pontos. A amostra brasileira contou com a participação de mais de 23 mil estudantes de 841 instituições. Isso representa uma cobertura de 73% dos alunos do país entre 15 e 16 anos. E destes, 77% estavam no ensino médio, 73,8% na rede estadual, 95,4% moravam em área urbana e 76,7% em municípios do interior. O que você acha? O computador pode ajudar? Olha, o computador pode ajudar, mas o que é mais importante é o que o professor está oferecendo para os alunos em termos de aprendizagem. Quer dizer, o ensino. É importante nós termos clareza de que o ensino é importante. Não se trata mais de decorar, memorizar nada como era no passado, mas o próprio professor Nilson mencionou nossos avós e bisavós que até desenvolviam o pensamento computacional mais do que agora, porque o ensino era feito de um modo que propiciava o desenvolvimento de um raciocínio lógico abstrato e a organização de algoritmos que, de fato, vão ajudar a criança ou estudante a compreender melhor uma determinada realidade, como é que funcionam determinados fenômenos. O computador é, digamos assim, é um instrumento, é uma ferramenta, vai ajudar, mas não vai resolver o problema. O computador vai ajudar o aluno a saber como solucionar um problema? Não. Ele é uma ferramenta de trabalho. O que vai ajudar este aluno a saber como solucionar um problema de modo colaborativo ou individual é a capacidade que ele tem ao longo da sua vida escolar de desenvolver o raciocínio matemático, o raciocínio abstrato, o raciocínio lógico, que vai fazer com que ele aprenda a pensar, a organizar as suas ideias. Então, a ideia da cultura digital é o uso consciente do computador, é o que o computador pode ajudar e o que não tem nada a ver com o computador, inclusive no sentido de fazer com que os alunos tenham uma visão ética do processo e aprendam a como lidar com a informação, a como selecionar essa informação. Vamos então ver a frase que separamos para a nossa despedida de hoje. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. A frase é de Immanuel Kant, filósofo alemão que morreu aos 80 anos, em 1804. O De Olho na Educação volta amanhã às 5 para as 9 da noite e eu agradeço muito a sua presença e todas as informações que você trouxe para a gente, Marilena. Muito obrigada. E você aí em casa, é muito importante que você esteja bem informado para cobrar um ensino de qualidade, um prédio com boa estrutura, professores bem formados e valorizados. Esse é o caminho para um Brasil melhor e mais justo. E a hora de mudar é agora, escolhendo bem os seus candidatos nas eleições de outubro. De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.